Livros RTP Livros que nos preenchem Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago Não havendo testemunhas, e se as ouve, não consta que tenham sido chamadas a estes autos para nos relatarem o que se passou, é compreensível que alguém pergunte como foi possível saber que estas coisas sucederam assim e não de outra maneira A resposta a dar é de que todos os relatos são como os da criação do universo Ninguém lá esteve, ninguém assistiu, mas toda a gente sabe o que aconteceu